Música Bom, nós estamos num estúdio aqui em Natal, este é um home theater completo. Vou falar um pouco da evolução das mídias televisivas e das mídias de vídeo. Na década de 70, surgiu o que conhecemos hoje, os vídeos VHS. Eles utilizam a fita de até duas horas, é possível ter 240 linhas de resolução e também o áudio hi-fi. Alguns anos depois, surgiu o LD, o LaserDisc. Esse, trata-se do primeiro vídeo digital. Utiliza este CD, do tamanho de um disco vinil. É possível ler vídeos de um lado e de outro desse disco. Existem algumas limitações, realmente foi uma grande evolução na qualidade de vídeo e som. Mas, o LD também não gravava. E por isso, o LD não acabou com os vídeos VHS, como conhecemos hoje. Mas, a grande revolução e, de certa forma, uma ameaça para os vídeos VHS, está sendo o DVD. Os especialistas dizem que o vídeo VHS e o DVD vão caminhar juntos por muito tempo ainda. Mas, vamos conhecer um pouco dessa incrível tecnologia, que é o DVD. Um disco muito menor, com capacidade de tempo e informações muito maior do que tudo que conhecemos até agora. Eu vou apresentar um filme como um pequeno exemplo, mas qualquer coisa você pode colocar aqui. Na verdade, na área da educação, na área científica, o que você quiser, é possível criar em um DVD. Existem vários modelos e marcas de DVD. E uma coisa que é importante você saber. A Comissão Internacional resolveu criar as chamadas regiões. O objetivo disso é evitar a cópia. Então, nós temos, basicamente, duas regiões aqui no Brasil. A região 1 e a região 4. A região 1, na América, nos Estados Unidos. E a região 4, abrangendo a América do Sul. Isso significa dizer que nem todo o CD que você comprar rodará ou funcionará no seu DVD player. Isso é muito importante e você precisa levar em consideração durante a compra do seu equipamento. Existem equipamentos multi-região. Sem dúvida nenhuma, a qualidade de som e imagem é sem precedentes. 500 linhas de resolução é possível ter com um DVD. A qualidade com até 6 canais. E, sem dúvida, um hi-fi incrível. A importância do que eu estou falando aqui não é uma simples questão de luxo. Hoje em dia, chega a ser uma exigência. Afinal de contas, quanto tempo você vai ficar dando palestras e apresentando slides ou fitas de vídeo mal gravadas com qualidade de som a desejar. A interatividade é a perda de tempo na localização de trechos da fita e outras coisas. Realmente, o DVD é uma revolução. Ainda falta muito para popularizar, mas logo chegaremos lá. Vamos falar um pouco da interatividade. Os recursos do DVD, chega-se a completa operação de todos os recursos disponíveis e imagináveis com relação a vídeo, com relação a multimídia. Com a mesma lógica utilizada nos computadores, você utiliza botões no controle remoto para escolher a linguagem que você quer ouvir. A linguagem que você quer assistir às legendas. E uma das coisas mais interessantes, a interatividade com qualquer cena de seu filme, ou de sua apresentação, ou do seu curso. Você pode escolher, através de simples toques no controle remoto, qualquer opção. Então, veja, eu posso ir em qualquer parte do filme, ou do vídeo, rapidamente. Bastando teclar um botão equivalente ao ENTER. Você também pode paralisar o sistema a qualquer hora. E voltar ao menu principal. Você tem um menu também de configuração do próprio aparelho, independente do disco. Você também pode forçar a mudança de linguagem, a mudança de dublagem no seu aparelho. Vamos ver um pouco disso neste aparelho. Vamos ver. Observe Vamos acionar a legenda Multilinguagem Observe Eu posso escolher Inglês Francês E espanhol Veja bem, isso depende do disco Não é o aparelho que vai determinar isso O disco tem que estar gravado com esses recursos Quando serve a legenda, eu posso trocar a linguagem que eu quiser Vamos mudar o áudio Eu só preciso perguntar uma pergunta Eu preciso perguntar uma pergunta em um cartão de bancada, ligado a um computador de computador. A tela liga PIN Identificação Program. Toda essa tecnologia pode ajudar você a entender melhor e a aproveitar melhor a transferência de conhecimento para seus alunos ou para qualquer pessoa. São recursos de última geração e que nós devemos aproveitar ao máximo. A qualidade de som, a qualidade de imagem e os recursos de interatividade são um grande diferencial do DVD. A qualidade da linha A qualidade da linha Na qualidade da linha A qualidade da linha Obrigado.